Olá pessoal, meu nome é Luciano Nunes, eu sou cozinheiro e chefe de cozinha do restaurante Braseado. Hoje nós vamos falar sobre temperos e eu escolhi a pimenta do reino. Bom pessoal, aqui está a pimenta do reino, eu tenho ela aqui hoje preta e a pimenta do reino branca, ela está em grão e a maneira correta de se utilizar esse tempero que é muito versátil, uma recomendação é que ela seja moída na hora, ela é muito volátil, então ela perde tudo que ela tem para oferecer, que é o perfume, os aromas, então ela deve ser moída na hora. Essa é a pimenta preta, vou mostrar para vocês, aqui tem um moedor de pimenta, olha lá, ela moída na hora. Aqui eu uso também a pimenta branca, também moída na hora, vocês notam que tem uma diferença de tonalidade, ela tem uma discreta variação de aroma, é a mesma pimenta, a diferença é que uma foi colhida mais cedo e a outra colhida mais madura. Eu uso a pimenta do reino em várias preparações, não costumo usar na minha farofa, mas olha um exemplo bacana, essa farofinha aqui, ela vai ganhar muito em aroma, em perfume, o objetivo da pimenta do reino é ganhar aroma, vai agradar bastante. Bom pessoal, esse foi mais um Dicas do Chef, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube Jeff Play, curta, compartilhe, comente e até a próxima. Não, agora eu vou ficar meia hora aqui.